O bolo Floresta Negra é uma combinação perfeita de chantilly, cereja e chocolate. Eu sou a Gabi Kimura e hoje a gente vai aprender a fazer o bolo clássico de um jeito mais divertido. Bom, pra fazer o bolo Floresta Negra a gente precisa de uma massa de chocolate. Eu fiz uma de pão de ló, mas você pode usar a sua preferida se você quiser trocar, fazer outras que você acha melhor. Eu já fiz, deixei aqui, dividido em duas formas, pra não ter aquele trabalho de cortar no meio. Enquanto a massa esfria, eu vou fazendo a calda, que eu vou fazer com um toque de rum pra deixar o nosso bolo de um sabor mais rico. Então a gente vai colocar o açúcar com a água. E aí é só levar a panela pro fogo. Quando começar a ferver, conta um minuto e aí desliga. Contamos um minuto depois que ela começa a levantar as bolinhas, que é a fervura, e aí você adiciona o rum. Dá uma misturada porque o próprio calor que tiver ali já vai dar uma evaporada no álcool, ele não vai ficar tão forte. Depois que você fez a calda, deixa ela esfriando um pouco, ao mesmo tempo que a massa vai esfriando e tudo mais. E aí você parte pra fazer o chantilly. Só misturar o creme de leite fresco com o açúcar. Só cuidado pra não deixar bater demais porque vira manteiga. E manteiga é boa, mas não nesse caso. Creme de leite fresco. E o açúcar. Vamos deixar ele batendo em velocidade média ou alta, até ele chegar no ponto. Esse é o ponto do chantilly. Agora a gente vai pra terceira etapa desse bolo, que é fazer as raspas de chocolate. Tudo que a gente precisa tá aqui. Papel manteiga, uma régua, uma espátula que tenha esse desenhinho. E o chocolate, que eu vou usar o de cobertura porque eu acho mais fácil trabalhar com ele, ele é um pouco mais rápido. Pra derreter o chocolate, você pode fazer tanto no banho-maria quanto no micro-ondas. Eu prefiro micro-ondas porque é um pouquinho mais rápido e depois tem menos louça pra lavar. O chocolate, então, derretido. Pega aqui a sua folha de papel manteiga e despeja o chocolate bem no centro, assim. E aí eu venho com essa espátula e vou puxando pra espalhar ela bem sobre a folha. E deixa bem a bordinha, porque na hora que você colocar a outra por cima, ela vai dar uma pressionada. Com a segunda folha, a gente vai colocar por cima. Vem passando a mão assim, tentando tirar o máximo de ar possível. Isso feito, a gente vai rolar, fazer um rolinho e deixar na geladeira por uns 10 minutos até o chocolatinho endurecer. Pega as duas folhas e vai enrolando. Ele fica um rolinho igual quando a gente pega o papel. E aí deixa na geladeira rapidinho pra ele endurecer o chocolate. Enquanto o chocolate vai endurecendo, a gente já pode ir preparando o bolo. Então você vai umedecendo um pouquinho com a calda pra deixar ele mais saboroso. Pode usar um pincel ou um copo, enfim. Como for mais fácil pra você. Isso era uma coisa que a minha mãe costumava fazer. Quando a gente fazia bolo, ela sempre fazia uns furinhos e derramava a calda pra ele poder realmente penetrar na massa do bolo. Aí, chantilly e cerejas frescas. Aí vai com uma espátula ou uma colher, empurrando o chantilly assim. E aí cerejas. Eu já deixei elas cortadas. Sem o caroço, pra não correr o risco de você comer o caroço do meio do bolo. Vou colocar aqui. E aí, coloca um pouquinho da calda pra essa parte de cima também ficar bem molhada. Aí, coloca o chantilly nas laterais do bolo, que é pra gente grudar as raspas. E aí termina em cima também com um pouquinho de chantilly e já as cerejas prontas. Chantilly, cerejas. Agora, as raspas. Você pega onde estão as duas folhas juntas e aí vai abrir de uma vez só. E aí você vai ouvindo os cracks, que é quebrando o chocolate. Então, você vai abrindo aqui. E aí... E aí... Voilá! Você mede um pouquinho, mais ou menos, a altura. E é só ir colando as raspas no seu bolo. Bom, e aí a gente tem um bolo Floresta Negra, que é um clássico. Praticamente todo mundo adora, principalmente com cereja fresca, ele fica bem mais gostoso. E as raspas são um toque pra você surpreender com a pessoa com um tradicional revisitado. Eu espero que vocês tenham gostado.